Bom, eu tava navegando pelo Twitter esses dias, quando eu me deparei com esse post que fez eu parar tudo. Maroko é um colecionador de skins e um usuário aqui do Twitter que vive postando novos crafts quando eles acontecem. Eu suspeito que esse cara aqui tem alguma forma de identificar os crafts novos, drops de Blue Jams, ele de alguma forma consegue descobrir quase tudo que acontece ou que é dropado. Mas confesso que quando eu vi esse craft de uma AK Inheritance com 4 dignitos holográficos, eu tive que largar tudo que eu tava fazendo e abrir essa imagem. Mas calma, calma, calma. A princípio eu pensei que era um craft com 4 dignitas holográficos de Kato 2014, que seria fantástico se alguém fizesse, tá? Isso daqui pra mim, cara, seria uma obra de arte, caso existisse. Porque eu fui beitado, provavelmente você foi beitado também. Esse craft novo que acabou de acontecer na nova AK Inheritance não é o dignitas holográfico de Kato 2014, mas sim o dignitas holográfico de Cologne 2014, que é praticamente idêntico à parte do Alien, porém tem um background bem diferente. Ah, e obviamente que existe uma grande diferença de preço, já que esse sticker aqui é muito mais raro. Ele pode ser vendido por cerca de 25 mil dólares nos dias de hoje, ou aproximadamente 130 mil reais, enquanto esse daqui tá custando apenas 5 mil, uma grande diferença realmente. Mas então, se não foi isso que foi craftado, então o que é que foi craftado? Vamos lá. Essa skin aqui, meio que uma cópia do que seria a AK Inheritance com 4 dignitas holográficos, se eles fossem de Kato 2014. Mas assim, sério, quando eu bati o olho no Twitter eu falei, mano, alguém acaba de gastar meio milhão de reais criando uma nova AK Inheritance. Mas não, não foi tudo isso. Só quem acabou de gastar 20 mil reais, o que ainda é grana pra caramba, pra craftar essa nova AK Inheritance. Agora, tem uma pegadinha. Além de aplicar os 4 stickers, esse colecionador raspou os 4, até apagar uma parte do background e ficar realmente sobrando apenas a cabeça do Alien, né? Ou, sei lá, o que é isso? Eu acho que é um Alien, né? Na China eles chamam esse sticker aqui de Big Eyes, né? Os olhos grandes. Mano, mesmo assim, eu achei insano, tá? Mesmo entendendo ali a história, entendendo que não é Kato 14, eu achei um craft ousado no mínimo. E aí E aí E aí o próprio Maroco no dia seguinte postou essa AK aqui que foi craftada literalmente 24 horas depois Que seria o craft sem raspadas, digamos assim, né? Uma K-Enheritance com 4 dignitas holográficos de Colônia 2014 sem estar raspado Confesso que é uma grande diferença, principalmente se você bate o olho nessa Versus nessa, cara, essa daqui parece muito uma skin high tier Parece que vale centenas de milhares de reais Acho que muita gente caiu nesse bait ao olhar o dignitas holográfico e imaginar rapidamente que era o de Kato 14 Bom, realmente, se você aplica esses stickers aqui e você sabe que ao raspá-los Eles vão parecer um pouco mais os caríssimos de Kato 14 Sem dúvida você fica com vontade de dar uma raspadinha pra testar O craft assim já é muito legal, na verdade é um craft bem exclusivo, inclusive Porque só tem dois no mundo, tá? A K-Enheritance com esses dignitas holográficos colados 4 vezes Só existem duas vezes mesmo Um foi o craft feito no dia 1º de maio nessa .004 E o outro um dia antes nessa .05 Agora, o que eu fiquei muito curioso é a respeito de quem fez esse craft O perfil do colecionador Na verdade, esse craft acabou de trocar de mãos, tá? Ele tava em outro perfil, também chinês A gente vai olhar os dois E a princípio ela está nesse perfil aqui Ela ainda está invisível por causa da regra de 10 dias, né? Mas olha só, o cara tem dignitas holográficos Ele deve ter mais coisas aqui Ele tem, não apenas um dignitas holográfico, mas ó Gangneer com navios holográficos AK-670 com Taitas, meu Deus Ó, aqui vocês entendem o nível de quem fez esse craft, né? O cara tem uma AK que vale meio milhão de reais Só não vale mais porque é a 670 ou não, a 661 Essa Gangneer vale uma nota também Meu Deus do céu, tem 5 navios holográficos Eu não sei se foi esse colecionador aqui que aplicou o quinto no backscope Mas isso aqui é coisa de doido, mano Isso aqui vale bastante grana Cada adesivo desse aqui vale 100 mil Mas bom, voltando pro craft da AK Cara, que bizarrice, né? Claro que você tem que raspar ali uma quantidade de vezes Só o necessário, sei lá E é bem aleatório esse sistema de raspar stickers É difícil de você acertar Inclusive alguns estão mais raspados do que os outros E o fato desse colecionador ter um dignitas holográfico aqui no inventário dele Ah, e dá pra gente sonhar que ele tá só testando Só testando pra depois fazer o craft definitivo com 4 dignitas verdadeiros, talvez Eu não lembro ao certo quem que é esse colecionador aqui Eu sei que nós somos amigos na Steam Mas eu não lembro quais os itens que esse colecionador chegou a comprar no passado Mas ó, já passou muita coisa boa no inventário dele A AK Vulcan com 4 titans Mano do céu, o que mais que ele já teve? Provavelmente isso aqui é uma AK-661 AK-Headline com 4 reasons holográficos Ah, só de olhar essa print aqui Me dá uma tristeza de eu ter vendido a minha Além disso, esse colecionador já teve A AK-Hidropônica com 4 reasons holográficos M9 Blue Jam Enfim, colecionador de respeito Ó, Nomad Blue Jam Skeleton Blue Jam Atualmente no inventário dele tem uma Flip Blue Jam Bem legal essa faca Mas então, vamos conversar a respeito desse craft Porque realmente foi isso que chamou minha atenção Cara, eu tenho medo de que isso aqui vire uma certa tendência Que os colecionadores parem de aplicar Kato 14 E fiquem aplicando só esse colônia e raspando ele Porque, sei lá, se você quer só hypar ali, né O seu perfil Só chamar uma atenção Possivelmente essa daqui é uma boa escolha Claro que eu não acho que depois na hora de vender Ele vai conseguir segurar o valor do craft Tá, eu acho que por serem 4 stickers raspados Com certeza isso aqui tem que diminuir o valor do craft, né Até porque ele não fica 100% perfeito Ele fica muito bom, mas ele não fica 100% perfeito Eu teria uma skin dessa? Cara, comprando depois de alguém ter craftado Com certeza por um preço muito menor Parece ser algo atrativo Sei lá, digamos que essa skin seja vendida depois por 10 mil reais É uma skin que parece valer 100 mil Então eu acho que tem o público específico pra esse tipo de craft Os colecionadores que não ligam das skins estar com stickers raspados Até apreciam, né Esse tipo de criação E isso daqui não tem nada a ver com o rotacionamento dos stickers Aquela atualização e tal Mas, ao mesmo tempo, aquela atualização tá fazendo mais e mais pessoas Aplicarem stickers, cara É impressionante Eu acho que se não tivesse atualizado A galera não estaria craftando algo do tipo Esse colecionador atualmente tem alguns crafts com dignitas Então eu acho que é um sticker que ele já gostava realmente, né Essa Temukawa aqui eu não duvido nada Que foi ele mesmo que aplicou esse dignitas nela E ele tem também essa Desert Eagle Hipnotic com dignitas Até onde a gente sabe esses são os itens desse colecionador Que também é dono de uma Canson Kimono praticamente Max Head Vale uma nota Agora, vou ser bem sincero assim, tá Minha opinião Essa aqui é a outra AK desse colecionador Uma 670 com 4 Titans Eu acho que ele nem precisava ficar brincando de craftar mais nada Ele já tem, assim, uma das melhores skins de AKs possíveis do CS, tá Muita gente fala que 670 é um pattern maravilhoso Que tem um azul tão bom quanto o 661 Essa aqui, inclusive, é a Stat Track Que eleva demais o preço do craft em si Por ser uma skin muito mais rara e muito mais cara, né Segura um pouco mais do valor dos Titans Do que outras AKs que não foram em Stat Track, por exemplo Mano, muito louco, muito louco esse inventário Muito louco essa coleção E sem dúvidas, muito louco esse craft Que deve ter enganado muita gente pensando que era o dignitas de Kato XIV holográfico Eu quase fui enganado Mas é isso, galera O que vocês acharam desse craft? Nota de 0 a 10 Deixa aí embaixo nos comentários Esquece o valor Esquece que o sticker foi raspado, né Olhando pra skin em si Se imaginando jogando com ela Eu achei um craft muito legal Pra mim, pela criatividade e tudo mais Vale uma nota 8 Antes de ver o próximo vídeo aqui no canal Não esquece de deixar um like E eu faço um convite pra vocês Pra entrar lá no grupo do Telegram Que a gente tá soltando sorteios todos os dias E toda sexta-feira o sorteio é de faca Então a gente se vê lá Tamo junto Um abraço Falou